O update do Bloxfruits tá chegando e basicamente eu vou mostrar algo pra vocês que vocês não notaram. Mas antes de tudo, eu quero tá mostrando pra vocês aqui meu novo item que se chama Nimisun Katana, que é basicamente a Nichirin do Yorichi. E vocês estão desafiados a bater 500 estrelas aqui nesse item. Então marca a estrela, porque na live do update do Bloxfruits eu vou tá doando o Yoro pra vocês. Beleza, galera? Marca a estrelinha lá. Se você quiser comprar o item, fica à vontade que tá muito da hora. É, eu acho que todo mundo sabe que tá faltando muito pouco pro Bloxfruits atualizar. E o mais interessante de tudo, cara, é que tipo assim, mano... É, mano, vazou algumas coisas que provavelmente vocês nem notaram, que na verdade não é vazado, né? O Ripindra mostrou muita coisa já. Uma coisa que eu já tenho pra detalhar pra vocês é que todas as skills da Love já tá feita, tá? Eles apenas estão corrigindo bugs e provavelmente adicionando coisas que ainda faltam. Mas o que eu quero dizer, cara, na verdade, é que tá faltando muito pouco pro Blox atualizar, né? Vocês estão assistindo esse vídeo aí numa terça. E, mano, a gente não tá daquele jeito, mano, tá ligado? A gente não vê a hora de atualizar, cara. Provavelmente vocês devem estar desse jeito também. A gente não vê a hora do jogo atualizar. Porque, tipo assim, o dia dos namorados foi 14, né? Foi 14 e hoje já é 22, cara, tá ligado? Vocês devem estar assistindo o vídeo na quarta, com certeza, né, mano? Até porque foi o dia que eu programei pra esse vídeo sair. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é, mano, já faz, é... Acho que 8 dias que o jogo atualizou? Acho que é mais ou menos isso, né? Era dia 14, não. Era dia 14, dia dos namorados lá nos Estados Unidos, né? Que é onde moram os donos do jogo. E hoje é 22, na quarta. Então já tem aí, mano, 8 dias, velho, tá ligado? Já tem mais de uma semana que se passou a data. É porque vocês sabem que o Blox Roots nunca é pontual com questão de, tipo... É... Data em relacionada a evento. Porque esse evento, né, essa atualização barra evento do Dia dos Namorados... O certo dela ter saído era no Dia dos Namorados ou um, dois dias depois, cara. Ou no final da semana passada, né? Que, infelizmente, já passou no caso. E não foi esse o caso de atualizar. Mas aí é que tá. O que que acontece? Tudo indica, cara, que tá muito próximo, tá ligado? Nos próximos dias, o Hip Indra já confirmou que terminou as habilidades da Love, tá? Agora só tá corrigindo bugs. Não é à toa que a última postagem, a última habilidade da Love que ele mostrou... É essa que eu vou tá mostrando pra vocês. Que é essa daqui, ó. Que ele até comentou. Todas as habilidades concluídas. Horas de correção de bugs. Ou seja, nesse momento eles devem tá corrigindo bugs. E provavelmente deve tá faltando muito pouco pro jogo atualizar. Né? A gente tá aí na quarta. Provavelmente daqui pro fim da semana o jogo deve atualizar. Lembrando que a gente tá só se baseando nas postagens dos donos do jogo. A gente não tá trazendo notícia fake ou querendo se passar de uma pessoa importante que tem novidades exclusivas, tá ligado? Mas o óbvio, mano. Se ele já postou que já terminou todas as habilidades que provavelmente foi o que comeu tempo pra atualizar. Né? Pra ele terminar. Pra fazer com que o jogo atualize. Obviamente agora ele só deve tá fazendo o que falta. Que no caso seria o que, mano? Ele deve tá concluindo aí as correções de bugs, como ele já falou. Provavelmente eles devem tá terminando algumas outras coisas que deve tá faltando também. E mano, essa skill tá muito massa. Olha só, véi. Eu nem sei qual skill é essa, né? Essa daqui eu não sei se é alguma skill que já tinha. Ou se foi alguma que foi adicionada recentemente. Mas tá muito massa essa skill, velho. Dá pra ver que é como se fosse uma flechona, né? Como se desse um tirozão de flech. Mas é tipo um tiro único. E aí quando meio que chega no local exato do tiro, ele meio que dá uma explosão, né, mano? Aí sai vários efeitos rosa aqui da habilidade da Love. Muito massa. Então essa daqui foi a última habilidade que ele postou. Que no caso foi quando ele completou as habilidades. E falou que só voltava a corrigir bugs, tá, mano? E aqui foi a penúltima, que é a do Best of Reindo. Que muita gente comentou que isso aqui era basicamente como se fosse uma invocação. Onde você vai invocar como se fosse um amigo pra te ajudar. Muita gente comentou sobre essa habilidade que tem realmente no anime. Mas creio eu que não vai ser muito igual a do anime não, tá? Dá pra ver que o NPC ali que foi invocado, ele tá usando a Cavander, né? Que é uma espada ali do boss aqui do CA3, cara. O que é muito interessante. Bom, eu vou girar uma fruta. Eu falei aqui do CA3, mas eu tô no CA2, mano. Tá, eu vou girar uma fruta, ver o quilo, ok? Que merda. É, ver o quilo. Eu não tenho espaço pra quilo, mano. O maior problema é esse. Bom, eu vou lá pro CA3 agora. E, mano, eu vou mencionar pra vocês aqui agora. Algo que talvez vocês não tinham notado. E todas essas imagens que o Hip Indra postou até hoje. Desde o começo do dia que ele começou a postar as imagens aí da rework da Love, né? A gente ainda tá na dúvida. Cara, rework ou awakening? Teve gente que comentou que vai ser os dois. Teve gente que comentou que vai ser rework. Teve gente que comentou que vai ser awakening. Tá tudo uma dúvida da desgrama. Tá tudo uma dúvida do caramba. Mas, mano, uma coisa é certa. E a gente vai ter uma mudança pra sempre na Love, tá? E eu vi gente comentando que isso que vai acontecer vai ser só um evento. Mas não tem como ser só um evento. Já que a própria fruta Love vai mudar completamente pra sempre. A gente vai receber provavelmente rework de espadas também. O que vai ser modificado pra sempre, tá ligado, rapaziada? Então não é só um evento. É um update sim, cara. É uma junção dos dois. Isso que é o mais legal. É uma junção de update com evento. Não é só evento. Até porque não tinha como ser só evento, né? Mas tá bom. Eu já girei fruta, né? Beleza. E agora aqui no CA3, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui a gente tem os títulos. Não é os títulos que eu quero ver. E aqui a gente tem as cores de Haki. Nas cores de Haki, a gente tem diversas cores. Tem a... Orange e Soda. Tem essa daqui que só tem que comprar com o Rublox. Que com o Rublox eu não consegui ainda. Que é a laranja, né? A gente consegue pegar ela no NPC que vende as cores de Haki. Só que aqui a gente pode comprar com o Rublox. Tem a verde também. Tem essa outra verde. Eu não tenho todas as cores ainda, como vocês já perceberam. Mas eu tenho a maioria. Principalmente a Aquamarine. Que é a última cor que veio no jogo, né? Que no caso foi a cor que veio no evento de 10 bilhões de visitas. Ok. O que eu quero comentar hoje é sobre a nova cor de Haki. Eu não sei se vocês observaram nessa imagem aqui do Hip Indra, tá? Olha só. Ele tá com a cor de Haki que parece ser rosa, né? Parece ser um rosa. Aí você fala. Mas Tigre, já tem uma cor de Haki rosa. Realmente. É a hashtag 03. A Inter Sky, né? Não é à toa que essa cor aqui é uma colendária, né? A gente precisa dela, da vermelha e da branca pra invocar o Hip Indra, se eu não me engano, né? Posso estar falando besteira, mas eu tenho certeza que isso aqui tá certo. Até porque até esses dias eu tava derrotando tanto o Hip Indra que até deu dor de cabeça. Eu vou equipar aqui essa Winter Sky e vou ativar ela. Dá pra ver que ela é um rosa um pouquinho mais forte, mano. Realmente é a nova cor de Haki. Cara, acho que muitos de vocês nem perceberam, mas é realmente uma nova cor de Haki. Se vocês analisarem perfeitamente, tá ligado? Provavelmente vocês vão estar vendo a imagem nesse momento, né? Até porque eu tô mostrando pra vocês. Mas olha só, cara. Tá óbvio que é uma cor de Haki nova. Olha, mano. Olha os circulozinhos. Os circulozinhos não. Olha o contorno dos braços. É uma cor de Haki rosa mais fraco, tipo um rosa claro. Que se a gente for olhar essa daqui que eu tô usando, é um rosa forte, tá ligado? Olha só. Então dá pra ver que realmente tem diferença. Eu vou até no NPC ali de cor de Haki, que é pra colocar o Haki todo no meu corpo. Que é pra vocês verem que realmente tem diferença. Tá, cheguei aqui no Aura Editor. Eu vou estar falando com ele. Olha só. A gente vem aqui no último estágio, né? Que é pra colocar no corpo todo. Bora ver. Olha só. Mano, dá pra ver que nitidamente essa cor de Haki que a gente tá usando. Ela é tipo um rosa. Um pouco mais escuro. Tipo, como se fosse um rosa neon. Não sei explicar. Mas é um rosa diferente. Gente, agora compara com essa imagem do Hip Indra. Dá pra ver que aquele que ele tá usando é um rosa mais claro, velho. Tá ligado? Tá bem nítido. Então tudo indica que vai vir uma cor de Haki nova. E essa cor de Haki nova pode ser referente ao evento do Valentine Days, né? Que no caso é o Dia dos Namorados, lá onde eles moram. Nos Estados Unidos, que acontece no dia 14. Então tudo indica sim que a gente vai ter aí não só um rework da Love, como também vai ter, tá ligado? Uma cor de Haki extra, uma cor de Haki nova, onde a gente vai conseguir pegar ela talvez juntando algum item específico do Dia dos Namorados, como flores, tá ligado? Possa ser que a gente consiga pegar ela juntando algum item. Daí a gente consegue trocar por essa cor de Haki. E a gente possa ser que também receba, sei lá, mano, algum título novo, tá ligado? Possa ser que venha também algum item novo. A galera tá comentando muito sobre o Cupid Ball, que é tipo um arco e flecha. Mas, mano, já tem um item que se chama Serpent Ball. A não ser que viesse realmente o Cupid Ball. Mas não faria muito sentido. Acho que, sei lá, acho que seria mais da hora se viesse algum item diferente, como algum acessório de uso mesmo. Que dê buffs pra gente. A gente já tem um item que dá XP, que é o Pear Hat. E por que não um item que, tipo, dá mais moeda, tá ligado? Ou dá mais fragmento. Ia ser algo louco. Mas, bom, comenta aí tudo o que vocês acharam. E se vocês acham que realmente vai estar vindo alguma coisa nova de Haki. Lembrando que o update possa ser que aconteça nos próximos dias. Eu vou estar fazendo live, tá? Eu achava que ia ser só um eventozinho. Mas, provavelmente, vai vir mais coisa do que a gente tá pensando. Vai vir rework da Love. Vai vir rework de espadas. Provavelmente, Code Haki. Dentre outras coisas também, além do evento, onde a gente vai conseguir trocar por itens. Espero mesmo, não tô confirmando nada, mas eu quero muito. Comenta aí o que vocês querem que venha. E, lembrando, eu vou estar fazendo live nesse dia. Eu espero todos vocês, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falows e eu fui. Tchau!